Eu só lamento pela família não estar toda reunida aqui hoje, não é? O seu Alex vai fazer muita falta, eu acho. Ele não deve estar triste por passar o Natal sozinho, não? Ah, que nada! O Alex, ele não liga pra festas, né, Verônica? Ele dorme, né? O seu pai dorme. O que ele gosta mesmo é de sentar à mesa, ele come umas rabaradas, né? Assiste esses especiais de TV. Esses especiais que passam de Natal, sabe como é que é, né? Você vai dormir. Ai, que bonita a sua casa. Que decoração linda. Venha ver a mesa, eu fiz questão de tudo. Essa nossa ceia, tá muito bonitinho. Ai, isso, que eu vou achar o dedo. Cadê? Eu achei, daqui. Obrigada. Casa ruim deles, eu. Essa minha irmã é danada. Não é que foi comendo pelas beiradas e acabou que se deu muito bem. Graças à filha que ela tanto perturbou. Ah, gente, mas peraí, essa casa não chega nem aos pés do casarão que o Fred mora. Ah, mas claro, né? Ai, eu queria tanto estar com ele agora. Ih, o que é isso, Kelly? Natal é pra ser passado em família. Ele com a dele e você com a sua. É, mas se ele tivesse me convidado, eu ia. Mas ele disse que Natal no casarão é sempre muito íntimo e discreto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Feliz Natal pra todos. Primeiro Natal sem a Nanda. Não, mas o primeiro com o Francisco, pai. É verdade? É verdade. E eu vou aproveitar agora pra ensinar pra ele desde pequenininho uma coisa que eu aprendi com o meu pai que você se lembra, Sérgio. Veja se você se lembra. Olha aqui, Francisco. Olha aqui, Francisco. É Natal. Hum? Meia-noite. Então, é hora da gente comemorar o nascimento do menino Jesus. Aí o vovô vai pegar aqui, olha, a imagem, tá vendo aqui? Olha aqui. A imagem do menino Jesus e vou colocar na manjedoura, que é o lugar onde a mamãe e o papai dele colocaram ele. Lembra disso, filha? Claro que eu lembro, pai. Eu cresci ouvindo essa história no Natal. Você, Ana. Eu cresci ouvindo essa história. Eu cresci ouvindo essa história. Tudo bem, vamos negociar. Mas eu quero ver o meu filho primeiro. Seu filho tá bem, cuidado, doutor. Não escutou o grito? Se tivesse maltratado, ele não teria força pra gritar. Vocês libertam o Luciano e a gente faz o acordo. Tá zoando com a cara da gente, doutor? A gente faz o acordo, o doutor paga o acordo e a gente solta seu filho. Se eu não ver meu filho, se eu não falar com ele, não tem acordo nenhum. Cadê ele? Se der mais um passo, morre. Os dois. Vocês vão fazer o que eu tô mandando. Seus filhos de tamanho. Eu quero o meu filho agora.